Galera, primeiro link da descrição, eu da loja online GameShop, lá eles vendem itens de Rocket League para todas as plataformas por um preço muito bom e vendem itens para outros jogos também, então dá uma clicada aí, dá aquela força aqui pra mim e se você usar o cupom GeekMix na hora de finalizar a sua compra, você tem mais descontos, então clica aí, primeiro link da descrição, valeu, bora pro vídeo E aí galera, ligado no GeekMix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Enid, volto com mais um vídeo de Rocket League, primeiro crate opening de... Nossa, tô me sentindo meio estranho falando isso, velho, parece que a Las Vegas tá na metade de janeiro e tá dando feliz ano novo pra todo mundo Mas é o primeiro crate opening, primeiro vídeo abrindo caixas de... Nossa, meu cabelo tá estranho, não consigo completar uma frase Primeiro vídeo abrindo caixas de 2018, não vou abrir muitas, vou abrir apenas 10 E qual caixa que eu vou abrir? Eu vou abrir caixa da escolha de jogador, vocês já sabem porquê, né? E eu quero muito like nesse vídeo aqui, se tiver muito like, todo mês eu vou fazer um crate opening ou... Não sei, mas vai ter crate opening direto, eu gosto de abrir caixa, eu tava com saudade, na real eu tava com saudade de abrir caixa Apesar de eu não ter muita sorte, e vamos uma meta, eu quero 500 likes nesse vídeo, hein? Todo mundo que deixar like nesse vídeo, se você deixar um like nesse vídeo, você vai ganhar uma roda branca Você tá me ouvindo? Se você deixar like nesse vídeo, você vai ganhar uma roda branca no próximo caixa que você abrir Não importa qual caixa você abrir, então fique esperto porque você vai ganhar uma roda branca, ouviu? Tá ouvindo o que eu tô falando? Tá? Bora lá então, caixa da escolha do jogador Tá sendo minha caixa favorita do momento, porque é o que tá vindo as melhores rodas Eu não tenho caixa 4, eu não tenho caixa... Eu acho que eu não tenho caixa 4, eu tenho muita caixa aqui Pode ser que eu abra caixa da velocidade lá, que é a caixa que vem os BMs Como eu não tenho muita sorte com o BM, ó Aqui, o que vier aqui é sucesso, porque eu posso usar trade up, trade up, trade up também Trade... É, trade up é o nome Isso Mas ó, pode vir zomba pintada e pode vir draco pintada Duas rodas que é uma delícia total Vamos começar então Se der muito azar nessa caixa, eu vou abrir a caixa da velocidade, ok? Bora... Eu tenho um decodificador ainda, velho Eu tenho um decodificador guardado, vamos deixar ele pro final Eu quero... Vamos escolher uma chave qualquer aqui Eu quero zomba ou draco, só se for pintada Se for pra vir zomba e draco normal, some da minha vida Nem precisa, eu prefiro que venha itens pro trade up Ó, septem, septem... Mas também não decalque raro, né? Vamos do muito raro pra cima aí, fazendo um favor, jogo Vamos do muito raro pra cima Pô, tava com muito tempo que eu não abri a caixa Tava abrindo uma caixa ou outra aqui em live Mas é diferente, abri em vídeo... Ô, bem-vindo aí, galera Ano passado, se eu não me engano Eu ganhei apenas dois BMs Dois ou três BMs abrindo caixa Eu abri muita caixa, até fiz um vídeo compilation Aí, que deve estar na descrição Falando em vídeo compilation Eu tô falando pra caceta nesse vídeo, né? Desculpa Desculpa, eu tô falando muito Mas é que o meu mano Shadow Tá fazendo um sorteio de chaves No canal dele Primeiro link na descrição é o sorteio de chaves dele Deve estar aparecendo no card e no final do vídeo eu vou lembrar vocês Olha a quantidade de BM que passou ali, hein? E... Para, para no Rex! Parado no Rex é melhor pra mim, muito raro Muito import... Muito raro, isso Muito importado eu ia falar Então, mano, o Shadow tá sorteando chaves Vocês que sempre querem chaves aí Vai lá no canal dele É facinho participar E você pode concorrer Eu acho que é sete chaves que ele tá sorteando Então, você pode ganhar sete chaves aí na mamata Sem fazer nada, sem gastar nenhum centavo Ah, mas pelo Rex fez de novo Caramba, quase eu caio aqui Desculpa Meu Deus Eu preciso muito trocar essa cadeira aqui Eu queria uma cadeira gamer Cara, já foi metade E nada muito obona ainda, né? Vamos colocar no item merda aqui O Breakout Shibuya Shibuya, Shinju Oh, louco! Três carros ali, mano Portado era bom, hein? Portado era bom Porque dava pra gente fazer o Trade Up depois Septem Não, para na Septem! Para no muito Olha quem tava ali embaixo E ele só deu uma espiadinha assim Olá, Marilene Hoje à noite Você vai tocar no seu... Cara, eu tô sentindo que vai vir Vai, eu vou abrir mais uma caixa dessa Eu tô sentindo Oh, meu Deus do céu É hoje É hoje É hoje Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vamos, vamos Vem Eu sempre passo mal nesses... Era Draco normal Então eu podia passar reto Melhor o importado Porque daí eu tenho chance de pegar a Exótica Eu vou abrir mais uma Vou abrir mais uma dessa Vai sobrar três chaves Se vier um Decalque raro Que são esses quatro primeiros aqui Cinco, na verdade, né? Esses cinco primeiros aqui Eu vou pra caixa da velocidade Se vier um muito raro Eu abro mais uma, ok? Vamos lá, então Eu vou ficar... Eu vou ficar no Decalque Bunda Porque tá dando sorte Decalque Bunda tá dando sorte Ih, vem comigo, vem contigo Por favor, um BMzinho Pra gente começar o ano Será? Será? Pô, faz muito tempo que eu não tenho BM Faz muito tempo que eu não ganho BM, né? Oh, oh, oh Ah... Pô, só porque eu falo... Triste Eu vou abrir a caixa da velocidade Que é a última caixa que saiu O problema da caixa da velocidade Além do problema dela tá lá no final E eu ter três mil caixas O problema é que a única coisa dela Boa dela é BM E a chance de eu pegar um BM É abaixo de zero Quer dizer, é um por cento de chance O resto eu não curto muito os itens dela, não Vou falar a verdade pra vocês Pelo menos eu acho que... Eu não lembro direito os itens que eu tenho nela Que tem nela Olha aí, de roda Nenhuma roda eu curto muito Ah, não, mano Essa caixa é muito ruim Desculpa, mas essa caixa é muito ruim Eu não gosto dela, não Tirando esse BM do Duelo de Dragões E o Hora da Festa O resto eu não curto muito, não Então, quais as chances De vir um Duelo de Dragões? Comigo ainda Comigo Se fosse Fade Up Eu ficaria mais... Mais... Otimista Mas Create Opening Meu otimismo é abaixo de zero Aí, ó Eu vou tentar mais uma Eu vou tentar mais uma Vou tentar mais uma Para não dizer que eu não dei duas chances Errou Errar é humano Você errou a primeira Se você errar a segunda caixa Você vai tomar uma bica até... Até não aguentar mais Eu nunca tirei nada bom nessa caixa Mesmo porque só tem dois E tem bom Ah, 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 ah Aí, ó, velho De novo Peixe estranho Não quero peixe Não ore peixe Se eu gostar de peixe Eu tava lá no laguinho pescando, filho Ah, é pintado Mas eu não quero Eu não quero Ah, eu não quero usar o decodificador nela Eu tô com medo de usar o decodificador nela Vamos usar Decryptor nela Usei o decryptor Ou seja, o item que eu ganhar aqui Não posso trocar Me fudir se eu ganhar um item bom Passou o dragão Passou o dragão Passou o dragão Ah, tá bom Vai pra merda Vou abrir a última caixa como escolha mesmo Não quero saber Essa caixa aqui não me dá sorte Não gosto Não quero Nunca nem vi Vai, mano Faz a macumba Travou Travou tudo Não consigo Não consigo descer Pô, meu Deus Travou tudo Eu acho que esse carro tá dando azar Ele tá bonito Mas eu vou colocar Um carro bem feio Vou colocar um carro bem feio Com um decalque bonito Pensa num carro feio Pensa num carro feio Não é tão feio Eu acho que Cadê? Pra mim é o carro mais feio do jogo Cadê? Eu sei Onde você tá Onde você tá Carrinho Onde você tá Onde você tá Não se esconda de mim Já passou E eu não tô Aqui 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 Meu Deus Esse carro é muito estranho Eu não sei se o Marauder é mais feio O Marauder Vai nunca usar o Marauder E o decalque E o coisa anodized aqui nele Tá bom A gente tira aqui Ó É até que ficou bonito Eu nunca jogo com esse carro Ele tem apenas um farol ali Torso Parece que tá faltando farol Não é possível É o filho de alguém da Psyonix Que desenhou esse carro aqui Porque ele é muito estranho Ó Nunca jogo Eu até esqueci que esse carro existia Na real Na real A gente vai abrir uma caixa Da escolha do jogador Com ele E Vocês confiam? Vocês confiam? Eu confio Eu confio no poder do Marauder Maraudão Eu tenho certeza que eu joguei Uma vez com ele E foi Quando ele saiu Que eu fiz o vídeo Quando ele saiu Depois Já passou a caixa? Depois eu tenho certeza Que eu não joguei mais com ele Pelo menos não por vontade própria Só se caiu e aleatório Mas esse carro Ó Eu vou ficar de olho fechado Vou sortear um Piru aqui Sortei o Piru Tá abrindo? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Pera aí Ó meu Deus Eu tô perdido Não dá Não dá pra escolher aleatório Vai Mexe 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 Par aí Dominos Caramba Ó Brilhoso Que isso Chamativo Bosta Vamos lá Olho fechado Vem Vem Maraudão Maradona Me dá uma sorte Por favor Maratona Mara Mara Vem Parou Parou Mas Mais ou menos Você faz Esse ano Já comenta Comenta aí Pra eu saber Porque até agora Não peguei Nada Na verdade É a primeira Coisa que eu abri É a primeira vez Que eu abri caixa Não fiz trade up Mas vou fazer E é isso Deixa o comentário Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Beijo na bunda Até segunda Valeu Falou E tchau